Eu acho que ele é um 40 e 2 Ah, muito estranho isso... O meu é rosa Eu tava lá na casa do azul Aí eu fui me perguntando se é rosa e falei, bora matar o azul Ah, mas a tecla não parece ser rosa não, parece mais um tom mais claro de vermelho Ah, se você não esperar aí você vai ver, cara, rosa Ah, eu acho que até pelo que tá mais escuro também, por ser de noite Ah, dá pra botar aí, cara Você vai colocar um cláudio? Aham 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 É, dá a diferença Aham Aham Seu Ressurro também tá pior do que a... 10 horas por hora rosa Hum Gostei Digno É, acabou? É, agora foi uma entrega sua Vamos lá Não, não, tá lugar errado É ele que entrou ali Tá, é, entrando lá na frente, lá tem um voazo Tá doido Nada Ah tá, eu controlo a... É O voazo pra você ter um tanto de tiro que cai Ué? Procura pra você ter um tanto de tiro que cai Não fica segurado, botão É, mas tem que buscar o velho Aham Ah, você que é um anfíbio? É Sabia não? Não Ué? Pra mim não era A água tá tudo Ficando que esse aqui é um dos carros mais fortes que tem, eu acho que o torque dele é muito bem Aham Aham É, eu tô pegando Tá bom, dá pra fazer Aham 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 O que eu vou reencarregar? O que é isso? É isso? E aí 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 E aí